Como é que é Balfinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de State of Decay. Parece que a nossa sobrevivência está a funcionar bem, amiguinhos. Entretanto, eu sei, temos novidades, vocês não viram em vídeo, porque quando pomos as coisas a construir, temos tempo que despender para essas coisas ficarem a construir. E eu acabei por construir o jardim, que nos dá comida, o que é bom, cuidar do jardim, como vocês podem ver, podemos fazer alguns upgrades, o que é que nos diz aqui, custo, caixa de comida por um dia, mais dois livros de jardinagem, preciso de 40 caixas de sementes, coisa que eu não tenho, aumentar produções, precisamos de conhecimento de horticultura, replantar ervas medicinais, precisamos de conhecimento de horticultura, jardim 2, precisamos de requisitos de água. Bom, entretanto, o que é que eu fiz também? Também já fiz aqui deste lado uma usina qualquer, um gerador. O que consigo aqui, digamos, preciso de duas vestigias de combustível, energia de toda a base por 46 minutos, durante 46 minutos vou ficar com a energia na base, e aqui é o quê? Custo reduzido o combustível para funcionar em 6 partes, e aqui é para derrubar a instalação. Bom, basicamente, temos um gerador, temos uma hortinha, e temos do outro lado a nossa, digamos, a nossa parte médica, o nosso centro médico que é aqui, ok? Dentro de casa as coisas estão normais, deixa-me lá entrar, aqui no piso de baixo temos a parte da cozinha que não fizemos, apegarei nenhuma aqui na cozinha, acho eu, ou não? Não é aqui a cozinha, é rico? Não, a cozinha não é aqui. Tinhas uma cozinha, não tinhas? Aqui não fazemos nada nesta instalação, não é? Ver camas. Ah, ok, aqui consigo mudar de personagens, continuamos com as mesmas personagens como vocês veem, ele está cansado, que usámos no último episódio, o Micah já pode ser usado, mas vamos continuar com o Thornton, vamos continuar com o Thornton, ok, amiguinhos? Deixem-me lá ver o que é que nós temos mais. Esta parte aqui é a sala, onde é que é a cozinha? A cozinha é no piso de cima, não é? Acho que sim. E aqui temos cama também, ok. E no piso de cima? No piso de cima temos aqui do lado direito a cozinha, que eu não sei se consigo fazer aqui alguma coisa na cozinha, será que consigo? Não. Acho que não. Ou consegues? Consigo. Interagir, cozinha. Ok. Recretar racionamento. 15 vigor máximo por 1 hora. 15 mural por 1 hora. Menos 50 de comida consumida. Nos sobreviventes. Pode ser bom, pode ser mau. Preparar consumíveis. Estes consumíveis de recuperação nos ajudam a restaurar o vigor. Coletar sementes. Produz 1 ou 3 caixas de sementes. 10 minutos. E podemos fazer o quê? Instalar ou gerenciar. Deixem-me ver o que é que conseguimos fazer. Instalar fertilizante. Aumenta a produção de comida de um jardim. Precisa de ser instalado em jardim fazenda. Só que precisa de ter hidrofonia ou instalação relacionada. Bom, vamos falar com a Kate para saber o que é que nós vamos fazer aqui para a frente e vamos continuar a nossa história. Eu tinha-me resignado a morrer sozinha lá fora. Mas ver vocês em a ação me deu uma nova esperança. Seria uma honra se me deixasse entrar na sua comunidade. O que é que fazemos? Recusar ou recrutar? Só que ao recrutar-nos vai ser mais uma boca para alimentar. Deixa-me ver. Vamos recrutar. Continua a sobreviver. Como a minha primeira contribuição para a equipe, eu adviso-te começar a pensar no longo termo. Ok, e como é que vais fazer isso? Com a direita liderança, este grupo poderia ser algo especial. Ah. E? Aham. Aham. Ok, ok, ok. Quando o seu pessoal realiza alguma coia, eles ganham prestígio na comunidade. Os sobreviventes com prestígio alto tornam-se heróis e oferecem bónus para o grupo. Qualquer herói pode ser promovido e torna-se o líder da sua comunidade. Ok, recrutar seguidor, mudar para esta personagem. Não é segura? Achas? Vamos lá ver o que é que podemos fazer aqui mais, em termos de depósito. Guardar alguns recursos, produz munição, galão de gasolina, desmontar materiais para obter, houver melhorias. Não conseguimos fazer nada disso. Precisamos de conhecimento em construção. Bom, entretanto, ficámos sem missões para fazer, certo? Engraçado. Bom, vamos mudar para a nova personagem. Porque ela está folgadinha, acho eu. Pai, temos aqui um objetivo a 300 e tal metros, mas acho que já lá tivemos. Deixa-me ver. Já lá tivemos. Ou não? Ah, o que é que eu vou fazer, amiguinhos? Ilumina infestações para melhorar a moral. Vamos tentar ir a estas casas e iluminar isto. Loja de armas. Bora, vamos até a loja de armas. Siga. Vamos até a lojinha de armas e vamos ver o que é que conseguimos fazer aqui nesta lojinha de armas. Entretanto, precisamos de medicamentos também. Mas vamos até a loja de armas. Vamos a pé, não vamos levar o carro. Com a loja de armas, convidar outros sobreviventes para te acompanhar durante as suas buscas, melhor achando sobrevivência. O que era bom. Se calhar vou levar a minha amiga, onde é que ela está. O problema é eu dar com ela. É esta, não? Será esta? É a Kate. Recurta a seguidor. Bora, anda. Bora, vamos embora. Deixa-me só ver se ele... Ah, ok. Mochila vazia. Bora. Ok. Siga. Bom, vamos até ali à frente. Vamos passar aqui nesta bomba de gasolina, que eu nunca lá fui. Para trazermos provavelmente combustível. Vamos tentar eliminar este errante. Este é aqueles que fazem barulho e que atraem os outros, acho eu. Acho que é, não é, amiguinhos? Bora. Posso abrir aqui, mas antes de abrir, deixa-me só eliminar este gajo. Calma. Ah. Bem. Bem. Nice, está perfeito. Bom, tratas desse enquanto eu vou escolher aqui, não? Vai lá isso. Bora. Vai, vai. Trata desse, trata desse. Mas não disparas. Ah, my god. É mentira. Ah, estava a ver. Ela vazou, fugiu. Ok, o que é que apanhámos isto? Não valeu de nada. Mas tu não lutas? Não consegues lutar, não? Ok, bora. Vamos dar uma voltinha e vamos tentar limpar ali aquilo. Mas antes disso, deixa-me só dar aqui um check-up aqui nesta barriquinha pequenina e na bomba de gasolina que ainda não fomos. Tomar posto avançado, mas para quê? Não parece assim nada do outro mundo. Isso sempre me faz nervoso. Agora, vamos procurar, vamos procurar de forma lenta para não dar cegada, amiguinhos, percebem? Estou a ouvir barulho, o que é isto? Consumível restar à saúde, faca não vou levar. Vamos lá ver aqui. Dá-me tanta vontade de fazer busca rápido. O problema é que vamos atrair a traição mesmo, amiguinhos. Ui, nice. O que é que temos? Recurso de comida? Recurso de comida. Vou levar. O que é que acham? Bora. Apesar do recurso de comida, está bom. O que nós fizemos é de cenas médicas. Já sabia. Recurso de remédios, temos que ir buscar isto. Porquê que tu fizeste, Rick? Estavas tão bem mesmo. A sério? Consegues me ajudar, faz favor? Bora. Trata desse. E atentos, meu. Porquê, Rick? Estavas tão bem, meu. Ia, Zé, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. A bandar, a bandar, a bandar, a bandar. Oh, shit. Espera aí. Como é que... I got a rest. E aí, Zé, que cegada, meu. Que cegada, meu. Não vale, não vale, não vale, não vale. Anda, 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 anda. Filho, 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 filho. A gente volta mais tarde. A gente volta mais tarde. Oh, shit. Boa, 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 boa. E por que? O migradaria Ai, a Z Eu sou um Benjam Não dá para fugir, meu! Bora, 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 pira-te, pira-te, pira-te! Ui, eu estou entalado! Estou entalado, acho eu! Você tem que ir! Sai, 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 sai! Tu ficas ou vens? Aí, a primeira vez que eu ponho tanta cegada, Zé! Que sorte, meu! Que cegada, meu! Viste? Aí há tantos a seguirem, meu! Acho que vai dar ganho na barraca! Aí, não param, meu! Bora, 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 bora! Ih, não morrem os gás, meu! Bora, baza, 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 baza! Acho que eu não vou safar, bom? Aí, a Zé, não me largam, meu! Bora, 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 bora! Para dentro de casa, para dentro de casa! Oh, shit! Ai, a Zé é tão entalado! O que é que eu fui fazer, meu? O que é que eu fui fazer, meu? Zé, ajuda, hein? O que é que eu fui fazer? Se você conseguir mais mags, nós vamos ficar malvados! Tens! Tomei uma surra, velho! Primeira vez que eu ponho uma cegada tão grande, meu! Caraças, vou ter que pôr estes caras a descansar, meu! Ai, que cegada! Viram? Que ficou completamente descontrolado, meu! Bom, a gente tem que levar outros gás! Se não estou entalado, este gás precisa descansar, está completamente rebentado, velho! Eu tenho que ir lá buscar a cena dos medicamentos, meu! Ainda por cima estamos sem medicamentos! Ok, deixa-me ver, quem é que eu posso levar? Ai, a Kate foi com os porcos à minha conta, Zé! Estás a brincar? Bom, vamos comer cá! Fazer o quê, né? Tu ainda não fizeste nada, já estás curado e a Kate foi com os porcos à minha conta, meu! Holy shit! Este gás tem arma, não? Não tem nada! Só tem 6 de espaço! Temos que ir buscar aquela mochila de medicamentos, pelo menos! Vamos só ver aqui uma coisa muito rápida! Enfermaria! Estabilizar a peste sanguínea! Criar itens médicos! Podemos fazer alguns itens restauradores úteis, incluindo doses de cura para peste! Ai, não temos nada, meu! Precisamos de água! Vamos lá! Ai, estamos entalados, meu! Eu vou ter que ir expressamente! Ajuda o médico a ver formas de curar a personagem ativa! Ai, eu vou ter que ir lá abaixo com este gás, meu! Eu vou ter que ir lá abaixo com este gás, tem que ser! Ai, eu nunca acredito que deixa morrer a Kate! O que é que é que eu vou levar? Bom, deixa-me lá ver o que é que eu vou levar! Riffle bolt! Precisava de levar pistola! Isso é que era! Não sei o que é que eu leve, mano! Soldado ártico! Vamos levar esta porcaria que se lixo! Tem balas K-556! Equipar! Balas K-556! Tá! Tá! Bora! Que se lixo! E que mili é que este gás tem? Nem sequer tem mili, meu! Sério? Vamos levar esta aqui! Bora! Zés, eu vi a coisa muito mal parada! Cuido das necessidades dos sobreviventes frustrados! Coisa que estamos entalados! Bom, eu vou até lá abaixo! Sabe porquê? Porque eu vi lá uma cena médica que eu tenho que trazer! Epá! Isto era zombi e isto nunca mais acabava! A porcaria era essa! Cabeça fora! Nice! Bora! O problema é que eles são todos muito fraquinhos! A porcaria toda é essa, meu! Vamos deixar aqui quem é para tomar desta porcaria! Bora! Ai, a Kate morreu aqui, meu! Eu não consegui, Zés! Era muita cegada, meu! Muita cegada! E este barulho é de onde? É de lá atrás que vem, né? Isto está à conta das tuas estupideias, Rí! Porque era tão fácil... Era tão fácil tu fazes revista às coisas sem fazeres barulho! A culpa foi tua! A morte dela! É! Recursos de comida! Não era isto! Graças! Acho que era aqui! Recursos médicos! Nice! Bora! Está feito! Vamos embora daqui! Deixa-me lá fazer isto! Não faço as buscas rápidas! Isto é o quê? Ah, meu! Balas 55, 56! Pronto! Não interessa! Balas é balas! Colete comida! Por acaso tinha aqui cena para comida, não é? Itens de fabricação! Jagos de álcool! Bora! Vamos levar! Limpamos aquela casa não? Será que dá? Deixa-me lá tentar ir para o telhado! Para saber se há alguma coisa no telhado! O problema das armas! É que as armas atraem muito, meu irmão! A grande bosta toda das armas é isso! É que as armas atraem bué! Será que vale a pena ir aqui a esta casa? Eu vou tentar! Se não consegui pirmos! Espero bem não morrer! E aqui tem um errante! Tem um daqueles que faz barulho! O problema é esse! Bora! Vamos ver o que é que eu consigo fazer! Vou tentar entrar por aqui! Oh, shit! Eu sou uma teca dele, não é? Bora! Isso! Vai! Descansa um bocado! Ou chama-os cá para fora! Vai! Sem vigor! Espera um bocadinho! Está? Ok! Vamos esperar um bocadinho agora! E vamos entrar! Casa limpa! Acho que ainda há mais um, meu! Que é daqueles que gritam, eu acho! Ah! Ele está lá fora! O gajo está lá fora! O gajo lixou-me bem! O gajo lixou-me bem! O gajo lixou-me bem! Um pão lixou-me bem! O gajo lixou-me bem! Mais uma teca deles, mano! O gajo lixou-me bem! Agora? Só falta esta? Só falta esta? Só falta esta? Vai! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Isso. Bem fechado. Pronto. Agora podemos dar a volta aqui à casa à vontade. Bora. Não faças busca rápida que é para não atrair, Rick. Please. É só isto que eu te peço. Calma. Está feito. Podemos levar. Porquê que não? Vamos lá ver o que é que temos aqui. Nada. Ok. Recursos possíveis. E ponto de interrogação que nunca sabemos se há, se não há. Não é fácil sobreviver, amiguinhos. Nada fácil. Recurso de comida. Este era bacana levar, mas vimos que há mais tarde. Aqui não há nada? Não. E aqui é a K2, acho eu. Entretanto, já anda para ir mais um zombie, meu. Oxê. Ora, rápido, 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 rápido. Olha, nada. Está feito, acho eu. Três de quatro. Onde é que está o outro? Deve de haver mais uma merda qualquer que não vasculhámos. Este já está, certo? Está. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Onde é que será, meu? Isto é um posto avançado. Se eu quiser ficar com um segundo disponível. que me permite descansar. Bom, bora. Vamos para cima, acho eu. Porque já levamos a cena dos medicamentos às costas, acho eu, amiguinho. Bora. Entretanto, já tínhamos dado a volta aqui a esta bomba de gasolina. Ah, isto é uma bomba de gasolina, é uma espécie de uma merceria. Aqui não há ninguém? Não. Ora. Aproveitar para dar uma vista de olhos, aproveitar que não há ninguém. Uh, o que é isto? A brilhar, hein? Deixar uma arma aqui, não? O que é que vocês acham? Possível munição aqui. Tem quatro containers para eu escolher. Calma. Ok, balas, nice. Boa. Vamos que vais escolher este aqui também. Não, não, não uso. Eu sei que tu querias usar a cena rápida. Ficaste sem a queita à conta dessa bocaria, velho. Bora. A garrafa de vermuto barato. Podemos levar, meu. Se ficarmos cheios, logo dispensamos isto para outra treta qualquer. Ok. E aqui? Deixa lá ver o que é que temos aqui também. E vamos voltar a casa. Para tentar perceber que missão é que nós temos que fazer. Porque eu estou só a vasculhar, a vasculhar, a vasculhar. Mas ok, vimos cá medicamentos que eram a ser importante. Mais bolas. Podemos levar. Ok, bora. Vamos embora daqui. Vamos embora e vamos para casa. Bora. Espera aí. Já agora deixa-me ver aqui na traseira deste... deste carro. Rick. Podes tentar? Por que é que não vou eu encontrá-lo? Bora. Vamos arrancar. Entretanto, acho que em termos de missões não temos mais nada, não é, amiguinhos? Ah, temos. Calma. Por trás. Bora. Não há perigo. Corvência fora. Nice. Bora. Filha-te. Vamos para casa. Vamos para casa e conseguimos trazer mais medicamentos. O problema é que, por um lado, até acho bem a quem tem morrido, que não fazia parte do grupo inicial. Quer dizer, não acho, não é? Mas enquanto mais pessoas, mais recursos que são consumidos. Cuide das necessidades dos sobreviventes frustrados. Acabou o estoque de medicamentos. Está feito. Nice. Mais três medicamentos. Boa, riquezão. Gerenciar depósito. Ok. Cuide das necessidades. Ainda há muita coisa para dar a volta, não é, amiguinhos? Olha esta casa aqui. Estabeleça um ponto avançado. O estoque de remédio está abaixo. Again? Recrutar seguidor. Mudar para o personagem. Pois é, esta parte é que eu não percebo. Ainda agora havia uma série de... Ah, ok. Eles estão em depressão. O estoque de remédio está abaixo. Tem que continuar a procurar de remédio. Pois, mano. E onde é que os vamos pescar? Energia de toda a base por 46 minutos. Abastece o gerador e o coloca a funcionar, proporcionando energia para toda a base até esvaziar. Durante 46 minutos. É um episódio. Seis partes de circuitos. Também não tem nada disto. Deixam-me lá ver aqui em termos da horta. Já conseguimos coletar qualquer coisa ou não. O que é que podemos fazer? Não? Precisamos de conhecimento de horticultura. Precisamos de 40 caixas de sementes. Precisamos de conhecimento de horticultura. Já tem o custo. Que é converter em remédios por dia. E aqui precisamos de água. Coisa que não temos. Edificador aqui. Mais de 50% de produção de comida desta instalação. Ok. Está a fazer. Nice. Ok. Daqui a 5 minutos vai estar a produzir mais. Nice. Podemos continuar com este caixo. Porque este caixo está fisquinho. O que é que vocês acham, amiguinhos? O que é que temos aqui mais? Interagir por cada instalação. Utilizar peste sanguínea. Isto não precisamos. Nenhuma das personagens está a picada. Criar itens médicos. Cura para a peste. Isto é para dar automaticamente às personagens. Ok. Já percebi. Bom. O que é que eu vou fazer? Vou levar mais uma personagem. Este aqui. Deixa-me ver como é que está. Vamos tirar tudo o que temos das mãos. E vamos levar dois personagens para tentar atacar isto lá em baixo. Deixa-me lá ver o que é que eu vou fazer. Vou levar a arma na mesma. Se é que é uma grande acegada mas que se lixe. Vamos armazenar. Armazenar. Isto leva balas de quê? Deixem-me ver. Balas 5,56. Estas. Não preciso. Então vamos levar 30. Vamos armazenar estas. E armazenar isto também. E vamos embora. Este está feito. Vou chamar alguém para vir comigo. Deixa-me ver quem é que está disponível para vir comigo. E vamos com dois personagens. Vamos tentar atacar aquilo lá em baixo. E se calhar vamos de carro. Vamos lá ver se este já consegue ir aqui. Será que este está estourado? Não. Recrutar seguidor. Deixa-me ver. O gajo está estourado. Faz-me puta ideia. Eu preciso é que ele leve coisa. Eu preciso é que ele leve... Eu preciso é que ele leve... Sim, vamos trocar. Trocar para bola. Irá iniciar a sua missão. Sheriff Remédios Roubados. Ah, pois cada personagem fica com as missões. Ok. Quando ela começar. Você poderá trocar para a bola tita abandonar missão. Ah, nice. Ok. Falcon Augustus. Enclave dos seres. Sheriff Remédios. Falcon Augustus. Opcional. Falcon Thornton sobre a estratégia dele. Deixa-me lá falar com o Thornton. Se quiser ajudar essas pessoas não fico de brincadeira. Chego com as armas em punho. Violência é só o último caso. Eu concordo. A melhor defesa é um bom ataque. Ok. Opcional. Fale com o Miká. Sobre as preocupações dele. Deixa-me ver. Você tem razão. Vamos ficar longe desse problema. Não faça isso. Não devemos arriscar nossas vidas por estranhos. A sociedade só voltará ao normal se ajudarmos uns aos outros. Falcão Augustus. Quem é que é o Augustus? No enclave. Que está marcado para aquele lado. Ok. Bora. Vamos arrancar. O Augustus está cá para baixo. Por isso vamos de carro. Anda. Anda. Anda comigo. Bora. Zezocas. Vamos arrancar. Apesar desse gajo não está muito bom em termos de stamina. Mas não podemos fazer grande coisa de tamanho. Bora. Vamos arrancar. Vamos com o Thornton e vamos arrancar a fundo. Siga. Opa. Vens? Deixaste a porta aberta. Deixa-me adivinhar. Como é que temos combustível? Estamos bem? Bora. Vamos arrancar. Vamos a fundo. Evitar zombies. E siga. Não é? Então tu tens a mania que és grande a condutora então. É isso, Rick? Ok. Bora. Vamos ter que virar na próxima à esquerda, acho eu. Combustível vai-se abaixo é como a pita do caraças. Ora. Isto está fixe. Agora acho que vamos ter que virar nesta à esquerda. Ah, ele próprio abre a porta. Isto acho que não danifica o carro, acho eu. Deixa-me lá tentar perceber onde é que estamos. Estamos a ir bem. Agora vai ter que ser à esquerda. Bem. Ah, muito tarde, velho. Ele tem de ser mais rápido. Vamos virar aqui. Oh, shit. Ficamos sem porta, Rick. Rick. Come on, meu. Porra, Rick. O carro depois vai à vida e depois quer ver como é que tu vais para casa. É só isso que eu te digo. Entrando em Tempfeld. É para aqui, certo? Vamos falar com o xerife. Casas. Ah, isto vive aqui é outro povo. Bom. Vamos parar agora. Aí, ficámos sem porta. Shit. Bom, vamos ajudá-lo já a eliminar esta Zé Zoca. Tá? Bom, eu vou trocar para esta personagem? Não, não posso. Eu tenho que ir mesmo com esta. Como é que ele está sem stamina, meu? Merda toda é essa, Zé Zé. Bora. Bom, vamos entrar aqui e tentar falar com o tal xerife. Será este aqui? Será? Até estás um bocado rebentado, não? Foste roubado? Ok. Fomos atacados e roubados. O meu amigo se machucou. Pode-me ajudar a recuperar os nossos remédios. Vamos tentar conversar primeiro. Não há motivo para usar violência se não for necessário. Não vou com nenhum risco desnecessário. Deixa lá ver isto. Confronte a Tigist. Quem é a Tigist? É esta ou não? Não, esta é a Serra. Dispensar seguidor. Se eu não ajudar agora, esse problema pode piorar. O meu amigo já está aqui. Tudo bem, sou amigo e eu. Vamos cuidar disso. Ok, bora. Vem comigo. Pelo visto, arranjamos um novo seguidor. E vamos ir até onde? Deixa-me ver. Até aqui, supostamente, que é este aqui. Remédios roubados. Vamos ter que confrontar o Tigist com os remédios deles. Bora, siga. Vamos embora. Opa, já somos três agora. Nice. Agora. Agora. Estamos a ajudar pessoas só para o que se... Olá. Isto aqui está um bocado complicado. Não, vocês alcançam? Vamos ver isso devagar para não dar as cabos do desvio. O que foi aquilo, meu? O cara já está para aqui. Não sei onde, mas já está para aqui. Aqui do lado esquerdo. Ali para cima. Já está para aqui, é isso? Vamos com o procurar aqui. Bora. Achas que isto é a melhor sacada à arma? O gajo é mais ou menos? Como é que é a situação? Olha, para já vou já dar aqui a palmada ao combustível só para lhe meter a mania, não é? Entretanto, estamos a chegar ao limite do nosso episódio. Recurso de combustível. Vamos apanhar isto primeiro e... Vamos levar isto. Bora. Ok, tal, tal, tal. Bora. Estão, Zés? Ei, cuidado! Cuidado! Vocês estão armados em cigandos aqui dentro? Como é que é? O saco é este? Deixa eu lá ver. É mesmo para fazer barulho. Safem-se dos zombies vocês. Não faças isso, Rick. Vai morrer gente. Vai morrer gente, Rick. Onde é que está o tal Tigis, meu? Há de ser o Tigis. O Tigis. Ok, munição. Nice. Estou quer dizer, estás a roubar tudo o que é dos homens, é isso? Pô, tanta gente a precisar de ajuda. Mais munição. Calíbre 556, não posso levar. Então deixa-me lá ver isto. O que é que eu tenho aqui? Amostras de peste, armazenamento de palete, galão de gasolina. Ok, já sei como é que eu trato disto. É muito fácil. É vir aqui. Carregar o nosso jeep com material. Está cansado, a pocaria é esta. Bom, vamos fazer o quê? Armazenar, bala de calibre 22, armazenar, 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 calibre 22, armazenar. Não, vamos deixar de estar. Garrafa de alergésicos e tal. Está feito. Ok. E este aqui também posso armazenar, acho eu. O que é que acho? Armazenamos? Não, já não tem espaço. Para. Bom, vamos lá falar com o Tigis para terminarmos o nosso episódio sobre os comédios roubados. Ou que rai que parta. Mas antes disso, ainda tenho que dar aqui a volta a umas treitas. Balas, nice. Não temos mais nada? Bora. Vou lá ver quem é esta. Tigis. Então, estás boa? Vocês devem ter vindo atrás dos nossos remédios. Podem esquecer, vamos ficar com eles. Se entregaram os remédios, roubaram, esquecemos que isto aconteceu. Sabemos que vocês roubaram os remédios. Passem eles para cá e saiam da cidade. O que é que eu faço? Aqui. Pega os remédios para levar de volta. Se for preciso, eu oferei. Vocês acham mesmo que estão no comando desta cidade? Ah, a rir-se. Tem alguma coisa de útil, você está procurando desligar? Ok. Olha a xícara de café. Vi alguém que precisava de café, não era? O que é que se lixa a xícara de café? Tudo isso é só mal entendido. Rir-te-te. Ah, apanhar os medicamentos, caraças. Esta parte está um bocado bugada, não está, amiguinhos? Sai daí, ó tigui. Como é que eu vou apanhar os medicamentos? Explica-me lá. Ah, não posso porque tenho o meu saco às costas. Já percebi. Então vamos fazer o seguinte. Vamos até ao carro. Vamos mandar fora uma das coisas que lá está. Para metermos o saco. Ok. O que é que vamos precisar? Vamos tirar isto aqui. Vamos colocar já isto no carro. Pegar carona. Reavastecer. Ok. Vamos reavastecer. Fica já no máximo. Vamos colocar este saco às costas porque isto vai dar combustível para a nossa casa lá em cima. Ok. E vamos buscar o saco dos remédios. Está fixe. Aqui. Deixa-me lá guardar isto aqui. Armazenar. Nice. Agora vamos lá dentro e vamos buscar o saco dos remédios. E vamos deixar esta gente para trás. E está feito. Nice. O que é que vocês se lixem, meu? Você usa menos vigor quando está levemente sobrecarregado. Oh shit. Sério? A sério? A sério? Oh shit. Oh damn it. No. Não? Como não? Oh fuck. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Rigo. Sério? Ah não morres. Zé, matas a gacha ou não, meu? Não estava nada à espera disto, é? Mata isso. Mata, 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 mata. O que é que fazeste? Boa. Porra, fomos mesmo atacados, meu. Viram? Fomos atacados, meu. Não estava nada à espera disto. E as gajas se desviam das balas, viram? Bom, o que é que temos aqui? Remédios, bom. Isto é o quê? Uh. Sete lugares. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se calhar leve. Leve. Para depois coisar pelos outros. Isto também vou levar. Ok. Deixa-me lá vir aqui. Ok. Ah, Brinquinha. Estás a ladrar, Brinquinha, minha amiga? O que é que tem aqui? Remédios. O que é que ela tem aqui? Recursos. Mais recursos de remédios. Deixa-me ver aqui. Restarar saúde. Restar à vigor. Deixa-me lá procurar. Depois vou mudar para outra personagem. Com outra personagem vou apanhar mais coisas. Acho que é uma boa dica, não, miguinhos? Deixa-me ver. O que é que podemos levar aqui mais? Este até nem pode levar mais nada. Mais uma mochila de sete. Nice. Ok. Vamos mudar aqui para o velhote. Deixa-me ver. Mudar para esta personagem. Ok. Vamos mudar para uma de sete. Rico. Equipar uma de sete. Vamos pegar dos remédios. Esta faca não precisamos. Ok. Mas houve um deles que morreu. Um dos que estava connosco que acabou por morrer. Acho eu. Sai. Mais uma mochila de sete. Nice. Vamos isto não? Vamos. Que feliz. Para. E aqui. Ai. A bola de tinta morreu. Ah não. Foda-se. Estava-me a assustar. Ai. E às vezes isto é meio bugado. A cena de procurar cenas. Vamos atacar-nos por estes sobreviventes malditos. Bom. Levamos tudo. Sendo assim levamos tudo. Temos ali o carro e tudo. E piramos-nos já. Vamos isto. Uh. Mochila de oito. Nice. E mais um táxi. Lixo. Temos tudo coletado. Bora. Vamos dar o Get the Fuck Out. Deixa-me trocar para a tua personagem. Anda cá. Consegues matar? Boa. Mudar para esta personagem. Então continuámos com a missãozinha que estávamos a fazer. Percebem? Bora. Vamos embora amiguinhos. Vamos nos meter no carro e vamos dar o Get the Fuck Out. Pai. Este carro precisava era de coisa. Este carro precisava era de ser reparado. Isso é que era. Bora. Vamos embora. Olha lá. Faz as manobras assim. É rico. Bora. Vamos embora amiguinhos. Este. O que é que está aqui a fazer de rachos? Foste. Não sabes. Eu nem sei se estou indo pelo caminho certo. Mas que selige. Vem. Olha lá. Aqui está a grande acegada. Vamos ter que virar a esquerda à ponta à direita. Ah pera. Temos que levar os medicamentos não sei para quem. Isto precisa de vida. Oh shit. Bye. O outro Zé meu. Morreu. O que é que aconteceu? Lembram-se tal? O outro que estava connosco. Isso é que eu não percebi. O que é bacana que estava aqui precisava de ajuda. Eu acho que o gajo morreu meu. O outro gajo. Eu acho que o outro gajo que estava connosco acabou. Ok. No problem. Vamos embora. Zé. Vamos embora que é para terminarmos o nosso episódio. Se não não me come mais a Samudí. Bora. É pá. Vocês sabem que ele é um comorre sem amiguinhos. Ficarmos sem carro. Bora. Se calhar punha zero a vida nele. É que ele está quase a bater o pau. Mas pronto. Passar a ponte. E depois é que acho que é a seguir a ponte. Oh shit. Bora. Isso. Bora. Agora viramos ali à direita. Não era bem aqui. Mas dá. Não sei que o carro está para reparar. Só que precisamos de muito material amiguinhos. Vamos direitinhos à casa. Está bacaninho o jogo. Não está? Jogado com amigos. Ainda vai ser mais bacana. Isto é para aqui. Casas para caralho. Vocês mesmo já repararam? Acho que temos que virar aqui à esquerda agora. Oh shit. Foi mesmo à conta. Mas dá. Mas dá. Achou será? Eu não sei se este carro vai aguentar. Mas vamos fazer os nossos possíveis. Não é amiguinhos? É lá. Moral de pressão. Está tudo em depressão. Zé. Tem que se aguentar. Eu também não posso fazer tudo. Eu é medicamentos. Eu é isto. Eu é aquilo. Acaba por se tornar complicado. Dez exalcas. Bora. Vai. Ah peraí. Temos que entrar. Esperaí. Você pode carregar vários sacos de uma vez ao descarregar itens no seu inventário do veículo. Ah sim eu sei disso. É o que estamos a fazer. Anda. Eu salto sempre para a parede. Quer para não deixar isto aberto. Para. Medicamentos. Os medicamentos estão sempre na merda. Já viram? Vamos pegar. Tal. Medicamentos. Já temos. Vamos despejar o que temos aqui. Deixa-me ver. Mochila de 7. Vou ter mochila de 8. Ok. Armazenar. 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 Eu depois em off. Sabem o que é que eu vou fazer. Eu estou realmente alto. Eu depois em off. Vou equipá-los todos. Cada um com a sua arma. Cada um com a sua mochila. E por aí fora. Percebem-me. Nível cardíaco. Mais para o máximo. Vamos aqui. Apanhar isto. 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 O estoque remédios está em baixo. Como está em baixo? Estou querendo que eu faça o que? Eu não posso passar a vida a ir buscar remédios. Eu queria as missões principais. Isto é que era. Trouxe material. E trouxe para não sei o que. Ok. Aí temos tanta trilha. Agora. Aqui. 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 E aqui. Pronto. Está gerenciado. Eu acho que só temos que pôr as coisas no... As cenas no... Coiso principal. Deixa-me lá ver. Se eu consigo aumentar aqui a cena dos remédios. Ou o que é que eu consigo fazer aqui. Deixa-me ver. Estabilizar peste sanguínea. Criar itens médicos. Mas isto é só criar. Tipo. Depois gasta logo dois. Se eu fizer isto. Gasta logo dois. Fazer alguns itens restaurados úteis. Tarará. Tarará. Bora. Bom, amiguinhos. Vejo ficar por aqui. Deixa-me mudar de personagem para o Miká. Vamos despejar o Miká também. Porque o Miká estava carregado. Se não me engano. Ah, o Miká ia trazer as últimas... As segundas cenas médicas. Já nem me lembrava disso. Seis. Nice. Miká subiu prestígio. Ganho da Miká, meu. És o maior, Mikazão. Esquece tudo o que tu viste. É o Mikazão. Bom. O Miká tem aqui mochila doito, meu. Que vamos equipar. Quer dizer, nem vou equipar. Vou deixar para o personagem principal que é o que eu mais gosto. Isto armazenar, 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 armazenar. Armazenar, armazenar e armazenar. Aí, já temos aqui muita coisa, amiguinhos. Já viram? Mochilas, armas. Depois podemos ver aqui, tipo, peça a peça. Ui, granada e tudo, meu. Granada de mão. Ok. Ok. Parece-me bacana, não, amiguinhos? Estabeleço um posto avançado. Acesso à água pode melhorar o nosso lar. Para fazermos água é aqui. Deixa-me lá ver se dá para fazer água aqui. Ah, não. Para fazermos água tinha que destruir o gerador. Então, deixa-me lá ver se eu consigo aumentar ali a barraca do lado. Se eu vier aqui aumentar a barraca do lado. O que é que vocês acham? Se não der esta, dá outra casa, não é? Mata? Já está? Bom. Aqui. Se eu aumentar aqui a barraca do lado. Posto avançado. Ok. Aqui está. Era este o objetivo. Tomar posto avançado. Tenho certeza que deseja tomar este posto avançado? Confirmar. Mark this place on the map is our new outpost. Ok. Isto é nosso outpost. É isso. É novo. E eu aqui posso criar cenas. Posso construir cenas. Deixa-me ver. Não aqui dentro. Não aqui dentro, mas lá fora. Provavelmente. Será? Faz-se putida aí. Deixa-me ver. Não, mano. Continua tudo igual. É apenas um outpost. Ok. Abrir. Abrir o menu. Com RB na janela, na base. Ok. Comunidade. O que é que queres com a comunidade? Ah, espera. Espera. Tomar controle. Seja bem-vindo ao lar. Se tiver itens para deixar na base, leve-os para os cenas de subrimentos. Porquê que eu mudei para ela? Estabeleço um posto avançado. Como assisto? Estabelecer um posto avançado. Acesso à água pode melhorar o nosso lar. É que eu pensei que ao ficar do que isto do lado, tivesse mais sítios e espaços para criar cenas. Seja bem-vindo ao lado. Verifique o status da sua comunidade na parte superior esquerda. Eu tenho um posto avançado para você. Vamos reunir-vos. Ah. Temos nova personagem. Nice. Temos que ir ter com o Nick para tentar perceber o que é que o Nick vai fazer. Pois é, aqui não dá para fazer absolutamente mais nada. Né? Aqui basicamente conseguimos aceder aos nossos suprimentos. E convém se calhar irmos limpando bases e tomando conta de bases. O que era positivo. Ela. Vou-lhe equipar uma mochila de set nela. Ela não tem arma de corpo. Vai ficar com arma de corpo. Deixa-me ver, Ricardo. A arma de corpo que ela vai ficar. Ela dá-se bem com... 6 libras. 1,5 libra. Tem que ser uma levezinha para ela. 2 libras. 1,5 libra. 5 libras. 2 libras. Tem que ser esta. Que ela dá-se bem com este cutel, acho eu. Este está danificado com esta aqui. E reparar, não dá. Reparar. Você não possui a instalação exigida. Construa antes de uma oficina. Pois, o problema é que eu não tenho espaço para construir isso tudo, meu. De equipar. Ok. À distância, vamos-lhe pôr a ela uma arminha. Isto é o que? Calibre o que? 0.22, 0.22. Ok. Vamos pôr uma arminha nela. Vamos pôr balas nela. E vamos mudar para uma mochilinha bacana. O que é que acham? Vamos pôr a mochilinha dela de 7. Aqui. Equipar. Nice. Bom, basicamente, temos uma missão para o próximo episódio que a gente tem de perceber o que é que é. A garagem para o posto avançado. Deixa-me lá ver como é que ela mata com esta situação. Extra careful. We've got a plague zombie nearby. Extra careful. Extra careful. Assim? Desta maneira? Extra careful? É desta maneira que tu queres extra careful? Bora. Bom, já está a ganhar a cura e... Podíamos construir também. Mesmo assim, aqui neste canto, meu. Não é? Estabeleça um posto avançado. RB para mudar para a janela de comunidade e controlar alguém. É o que eu estou a fazer, velho. Como assim? Ah, tem que ser o bola de tinta. Será? Não, o bola de tinta está todo arrebentado, velho. O bola de tinta está doente. Ah, como é que é? Ah, parece ali dizer que está doente. Você está pronto para se especializar em uma habilidade. Ah, será? Não. Cardíaco. Especializar. Escolha uma especialização. Espera. Acrobacia ou maratona? Esquivar-se e escalar mais rápido. Maratona. Corra. Vamos pôr a acrobacia que se lixe. Bora. Especializar. Ah, o homem vai queimar o chão a carreza. É isso? Pronto. Mas, entretanto, acho que temos que pôr na enfermaria que o gajo está todo arrebentado. Não está, Zé? Eu acho que ele está doente. Porque ele foi mordido. Para. Carrega. Isso. Ponto 22 é uma gata merda. Mas é melhor do que não ter nada, né? É melhor do que não ter nada, né, amiguinhos? Ok. Enfermaria. Estabilizar pés sanguíneas. Também nenhum deles está a coiso. Por que é que ele aparece ali como se estivesse doente? Não sei. Bom. Vamos ficar por aqui, ok, Zezocas? Espero que tenham gostado de mais um fantástico episódio. Continuamos a sobreviver. Há sempre coisas novas a acontecer. E coisas novas para perceber. Correcção também não me percebe. Estabelece um posto avançado. Como assim estabelece um posto avançado? Acabei de colocar ali um posto ao lado. Acesso à água pode melhorar o nosso selar. Mas como acesso à água? Se eu tenho ali um gerador. Se calhar fiz mal e tenho que construir um gerador. Porque o gerador ainda não serviu para nada e só nos dá energia elétrica. Se calhar vamos construir um depósito. Se calhar venho ali e destruo aquilo. Se calhar venho ali. E destruo isto. Que é o gerador. Que aqui com energia temos combustível. Vamos destruir. Destruir. Cinco segundos. E vamos construir aqui uma cena para coletar água. O que é que vocês acham? Acho que é preferível. Deixa-me ver. Oficina de fabricação. Construir alojamento externo. Duas camas. Penalidade moral. Construir enfermaria. Já temos. Construir o alambique. Não precisamos. Aqui. Treinamento imoral. Construir uma academia de luta. Campo de tiro. Construir uma torre de vigia. Construir um coletor de chuva. Construir instalações para expedir o seu lar. Pronto. Está feito. Agora é esperar que isto se construa. Quantos minutos é que estava a dizer que era? Não sei. Mas deve ser para uns 15 a 16 minutos. Isto vai construir aqui um coletor. Vai construir aqui um coletor de... E demora. Ai, isto é demorado. Bom. Seis óculos, vejo ficar por aqui. Um coletor de chuva. Eles não precisavam de água. Acesse a água para melhorar o nosso lar. Está ali a dizer, não é? Então pronto. Deixa de estar aí a situação que a água vai cair e está feito. Desse lado. Like são maravilhosos. Muito obrigado a todos. Vídeo-vos por aí com vocês. É rico fazer. Até à próxima e fui. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho